O que é que você não ia cantar? De novo, isso, de novo, fora, de novo, meu filho, isso, mecanóide, de novo, fora, meu filho, não, banho não, banho não, é cantar, ele está ficando em ordem, mora, meu garoto, botar a banharia para meu filho tomar um banho, viu, não, garoto, é cantar, ele está doido, meu irmão, doido, 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 cuida, bora, garoto, Ixi, nossa senhora, tomara que ele esteja assim, amanhã na roda, cuida, cuida, bora, meu garoto, tchau, tchau, tchau.